Olá, seja muito bom. Muito bem-vindo aqui no canal da TV Legislativa, 31.3, lugar onde você fica sabendo de todas as informações de maneira precisa, responsável e imparcial sobre tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. E é claro aqui também que você vai conhecer um pouquinho mais dos vereadores que compõem a Câmara durante esse mandato aí dos próximos quatro anos. No bate-papo de hoje eu tenho um entrevistado que Sorocaba conhece muito bem. Aliás, eu vou dar só mais uma pista, mas eu tenho certeza que você aí de casa já vai desvendar. Ele não é de Sorocaba, mas leva o nome da cidade ali, juntinho dele. Estou falando do nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Claudio Sorocaba. Primeiro gostaria de agradecer a presença do senhor aqui por ter aceitado esse nosso convite, né? Eu que agradeço, Karina, para mim é uma honra estar aqui, depois de muito tempo, né? Fiquei quatro anos fora, longe da casa e agora a gente tem essa oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Presidente, eu tinha me programado para começar essa entrevista contando um pouquinho do currículo, né? Dizendo aí um pouquinho da história, mas aí eu pensei, porque são tantas coisas e a vida pública, ela se mistura com a vida pessoal. Eu pensei, por que não deixar que o meu entrevistado contasse? Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, porque apesar do senhor ter o Sorocaba no nome, como eu falei, pode ser que tem gente que esteja nos assistindo que não sabe. O senhor, na verdade, não é de Sorocaba, né? O senhor já contou essa história muitas vezes, mas eu queria que o senhor contasse para quem ainda não ouviu. Olha, eu sou paranaense, né? Eu brinco, eu sou pé vermelho, né? Paraná, lá é uma terra muito vermelha e a gente brinca que é pé vermelho. Então, veja só, eu nasci em 63, meus pais eram de Minas, meus pais já são falecidos hoje. Eu tive o privilégio de ver com minha mãe até os 97 anos, mas eu fui o primeiro filho que nasci no Paraná. Porque meu pai, quando saiu de Minas, naquela época do café, foi colher café no Paraná, todos os mineiros e outros estados, ia muito para o Paraná. E ele já tinha três filhos, né? Eu tinha dois irmãos e uma irmã. O irmão meu, o José, o mais velho, depois a Dona Maria, que nós chamamos de branca, queridamente, e o outro meu irmão, que é o Benedito, que nós chamamos de negro. Então, eu fui o quarto filho do casal nascendo na cidade de Ivaiporã, no Paraná. Como é que foi essa vinda lá do Paraná para Sorocaba? Olha, Karina, eu trabalhava na roça de Boia Fria, eu com a minha mãe e minhas irmãs, né? Muito difícil, você andava aí 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros em cima de um caminhão. Naquele tempo não era igual hoje. Hoje o Boia Fria, apesar de ser muito difícil ainda, mas era pelo menos o pessoal hoje tem um ônibus para levar, não antes era em cima de um caminhão, sem todo, sem nada, né? E você levava sua marmitinha ali. Quando chegou em 84, aí eu falei para minha mãe, não dá mais, a situação aqui é muito difícil, né? Uma crise danada, até estava uma crise no país todo, em 84 e o sítio parece que é pior ainda, né? Sente mais, né? Sente mais. Aí eu falei, eu tinha uma irmã minha que tinha vindo para cá, para Sorocaba, a irmã mais velha, a Dona Maria. Então, ela tinha vindo para Sorocaba, ela falou, não vou ficar aqui. Aí eu falei para a mãe, sabe uma coisa? Eu vou embora daqui. Ela falou, para onde, fio? A minha mãe chamava de fio, eu falei, ah, eu vou para Sorocaba. A gente não falava nem em Sorocaba, eu falava, vou para São Paulo. Porque para nós, quando a gente está lá, a gente fala... São Paulo é tudo, né? É tudo, eu entendo. Então, a gente fala, vou no estado de São Paulo, eu vou para Sorocaba, eu vou para São Paulo. E aí, mandei uma cartinha para minha irmã, né? Aquele tempo eu não tinha nem telefone também, era muito difícil, uma cartinha. E aí eu falei que vinha para cá, ela falou, ah, pode vir sim, fio. E aí ela morava lá na Vila Helena, né? O meu cunhado trabalha na CBA. E ele falou, ah, quem sabe você consiga um emprego aqui na CBA. E aí, eu lembro que foi no mês de julho, junho, porque eu vim e estava tendo festa em Votorantim. Então, eu lembro que é no mês de junho. Aí eu vim para cá, morando em dois cômodos. Ela tinha duas crianças já, né? E eu dormia na cozinha ali, meio desajeitando, colocou um colchão no chão ali e eu fui ficando. E aí a minha irmã, o meu cunhado garrava muito pouco e eu ia direto na CBA. Várias empresas aqui eu fui e não conseguia emprego. Parece que estava meio fechada as portas. Porque a gente tem carteira branca, né? Nunca tinha trabalho em empresa nem nada. Aí eu falei, sabe de uma coisa? A minha irmã falou, olha, eu vou arrumar um emprego de diarista e você fica cuidando das crianças. Então, eu brinco que o primeiro emprego meu foi de cuidados. Hortão, como diz o brinco, a gente brinca. Então, os cavalões desse tamanho maior do que eu e a criançada que a gente ajudou a cuidar, tocar a fralda, tudo ali. E aí eu fiquei uns três meses e não consegui emprego. Depois que eu consegui um emprego aqui em Sorocaba. E aí, se eu não estou enganada, porque eu li um pouco, era uma empresa de fazer lajota, é isso? Era um trabalho muito pesado, né? Exatamente. Porque antes de ver, só hoje, você tem essas guias, que a máquina vem para fazer o asfalto, já vem fazendo a guia toda. Antes, não, você fazia ela individual, 105, 110 quilos cada uma, e você fazia manualmente. E aquelas lajotas sextavadas que faziam trava. Alguns lugares ainda tem hoje. E aí eu entrei nessa empresa, depois de uns dois meses já trabalhando, daí eu fui lá pedir para um final de semana, fui no Paraná buscar minha mãe, né? Para poder, aí minha mãe e minhas duas irmãs vieram para cá também, né? E aí depois nós alugamos uma casa maiorzinha do que aquela e fomos morar tudo junto, né? Mas uma dificuldade muito grande, menina. Olha, nossa, nem dá para falar. Até se emociona, né? Nesse período, quando a mãe do senhor veio para cá, a senhora ainda estava na Vila Helena? Porque eu quero saber quando é que começa a sua história com o Sorocaba 1. É, então, quando a gente estava na Vila Helena, que eu fui buscar a minha mãe, nós alugamos uma casa lá na Vila Jardim, né? Então, aluguel muito caro, aí ficamos morando lá. Aí quando foi, e aí eu morando com as minhas irmãs, mais a minha mãe, mais o casal, daí eu falei, chegou uma hora, agora as irmãs arrumam emprego de diarista, agora a gente tem que deixar o casal livre também, né? Porque senão, imagina só, a sogra, o cunhado, duas cunhadas, acho que perturba o casal, né? Aí eu falei, agora já dá para nós arrumar a nossa casinha, e eu arrumei uma casinha ali no Jardim Magnólia. No fundo, um aluguel mais baratinho, era um quarto grande, a cozinha, e aí naquele tempo, 86, por aí, mas 85, 86, que daí foi passando o tempo, tinha um baile lá no centro, os mais velhos devem lembrar, o Chírculo. E aí eu ia lá, todo sábado tinha uma discoteca lá, e aí eu ia lá. E o último ônibus era 11 e pouco que ia, por lá da Vila Jardim. E aí eu pego o último ônibus, chovendo que tal, chego em casa, está a mãe e as meninas com as caneca lá, e balde, a água entrando tudo dentro de casa e molhando tudo. Então, quando eu vejo na televisão e as águas entrando na casa das pessoas, eu fico lembrando daquele dia, quando eu cheguei em casa lá. E aí, por quê? A água passava dentro do quintal e passava no vizinho, porque era assim. E aí, o vizinho, acho que deve ter brigado com o dono da casa, e tapou o buraco lá e nós não sabíamos. Tapou o buraco, a água foi represando e entrando dentro de casa. Aí eu fui lá, consegui achar uma picareta lá e furei lá, a água foi embora. No outro dia, nós saímos dali e eu falei, vamos arrumar outra casa aqui, não dá, né? Aí eu fui morar no Guadalajara, é um bairro que fica lá em cima, no Cerrado também, no Guadalajara. E lá, nessa época, eu continuei trabalhando, aí eu entrei para trabalhar em uma empresa de alta tensão, que era uma empresa que prestava serviço, na época era eletropaulo. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, e aí fui trabalhando lá, tal, tal. Aí, quando saíram as casinhas no Júlio de Mesquita, isso foi em 92. Aí, quando eu fui para o Júlio de Mesquita, o pessoal falou, poxa, montei um bar lá. E sabe que você vai em bar, você começa a reconhecer todo mundo, né? Bar, mercearia. E aí o pessoal falou, sabe uma coisa? Aí as ruas tudo sujas, saí de buraco, tudo largado. Ah, vamos montar uma associação aqui. Eu falei, não quero saber disso, não. Dá-me de cabeça. Imagina, um cara semi-analfabeto, vergonhoso pra caramba ainda. Eu falei, Deus me livre. E os caras, não, tem que ser você o presidente, porque você tem mais tempo, porque nós, né? Trabalhamos nas empresas, e eu falei, ah, não dá. Então, eu posso até participar. Aí, tanto o pessoal falar, eu falei, sabe uma coisa? Vamos pegar esse negócio aí. Aí, quando foi em 98, eu assumi a presidência da Associação dos Moradores, em 98. Aí, parece que tem uma formiguinha já no corpo, né? De política. Aí, em 98, eu tive, na época, eu lembro, 600 e poucos votos. E tinha vereador aqui na Câmara, que era na Brigadeira Tobia lá, que tinha 400 e poucos votos. Mas, e essa votação foi pra presidente da Associação? É, que era uma votação que ninguém precisava aí votar, não era obrigado nem nada. Então, eu tive já, naquela época, 600 e poucos. E tinha vereador na cidade, que era com mandato, que tinha 400 e poucos votos, né? E aí, o pessoal falou, pô, o Claudio teve uma votação boa lá. E aí, o partido que eu estou até hoje, que era o João de Andrade, já faleceu, me convidou pra sair candidato no ano de 2000. Então, eu que nasceu, na Associação de Moradores, que nasceu o Claudio Político. O senhor imaginava? Um dia? Não dá nem pra, olha, mesmo pensando, não dá nem pra pensar, porque eu não me via nesse meio, né? Então, eu não via no meio político, né? Até pela simplicidade da gente, né? A formação, o trabalho na roça, a gente não via esse. E aí, quando eu saí candidato no ano 2000, eu perdi a eleição por 46 votos. Passei beirando na trave, bateu na trave praticamente. Então, tive uma votação muito boa, tive 1.860 votos naquela época já. Perdi por pouco, por pouco, por pouco. Por nada, eu não fui eleito na primeira vez que eu saí candidato. Mas o senhor daí não desistiu? Ah, daí a gente continuou trabalhando. O bairro nosso não tinha asfalto, não tinha iluminação. O Júlio Mesquita era um bairro largado, né? Aí a gente continuamos trabalhando. E aí, quando foi no ano 2004, eu saí candidato novamente. Aí fui eleito com 2.623 votos, né? Fui eleito. E aí começamos a trabalhar, tal, de 2000 e... Aí tomei posse dia 1º de janeiro de 2005. Em 2008, eu fui reeleito com mais de 5 mil votos, né? Continuamos trabalhando e fui reeleito depois em 2012 até 2016. E daí, em 2016, eu saí candidato a vice-prefeito na chapa do meu amigo João Leandro pelo PSDB. O senhor tem um jeito muito particular, não é? Assim, de fazer política, de estar perto das pessoas, de estar nos lugares, principalmente, né? Pelo próprio nome, antes era Cláudio Sorocaba 1, agora Cláudio Sorocaba. Esse é o jeito, Cláudio, de fazer política? É, exatamente. Eu acho que você estando mais próximo da população. Eu tenho alguns, depois, mais para frente, posso falar, de alguns projetos meus que nasceu junto com a população. Porque você ouvir na população, você sabe o que a pessoa precisa. Porque eu sempre falo, se você ficar dentro de um gabinete fechado, quatro paredes, aí você pega lá o computador, ah, eu vou fazer essa lei aqui, assim, assim. Muitas vezes, essa lei não vai atender a pessoa lá na ponta. Porque eu vejo aí alguns políticos, ah, eu apresentei vários projetos, fiz, fui na Câmara Federal, na Assembleia, nas Câmara de Vereadores, fiz um monte de projetos. Mas são leis que não dá para aplicar. Eu acho que você, muitas vezes, faz menos leis, mas aquelas que você consegue aplicar na população. A população possa usufruir de uma lei. Então, esse, mas para você fazer isso, você tem que estar próximo do povo. Porque se você não estiver próximo do povo, você não sabe o que está acontecendo, né? Porque uma vez eu chego lá num bairro e falo, pô, eu vou mandar fazer uma creche aqui. Eu chego para fazer uma reunião lá na Vila Santana, vou fazer uma creche aqui. Aí mando fazer a creche, chega lá e fala, pô, mas aqui é um bairro antigo, não tem mais criança. Criança. Né, então, ah, eu vou fazer um, a unidade de saúde aqui, uma unidade básica de saúde. Um determinado, poxa, aqui é um bairro do poder aquisitivo alto, que o pessoal, 90% aqui tem convênio médico. Então, não adianta você fazer da sua cabeça. Você tem que ouvir as pessoas para você poder fazer uns projetos voltados para aquilo que as pessoas precisam. Nesse mandato, né, o senhor disse que ficou fora durante quatro anos, né, e agora está retornando. Eu imagino que o senhor tenha encontrado uma Câmara bem diferente do que o senhor via antes. Eu digo em relação ao perfil dos vereadores. Eu queria que o senhor me passasse, né, pela sua experiência, o que o senhor vê hoje diferente da Câmara de antigamente. Se é que tem alguma diferença, né? É, eu brinco que o perfil dos vereadores mudou, mas os pedidos são os mesmos, né? Então, a população procurando, né, o atendimento, a área de saúde, educação, a cidade melhorou, mas nesses últimos quatro anos nós regredimos, né? Então, a cidade estava num, por diante, crescendo, mas infelizmente nesses últimos quatro anos a cidade regrediu, voltou para trás. E eu vejo hoje uma diferença dos vereadores lá atrás, que estavam com quatro anos atrás, que eram os vereadores um pouco mais maduros de idade e tal. Hoje eu vejo que tenho, até peço perdão aqui aos vereadores, uma meninada com... E isso é bom, porque esses jovens que ganharam a eleição agora, que estão legislando, que são vereadores igual eu, não tem nenhuma diferença do mais antigo. Aí é esperança de vida só, mas o vereador é o mesmo papel que um faz, o outro também faz. Mas é legal que a gente vê essa vontade do jovem de querer, isso daí é do jovem, né? E na política isso é muito importante também. Isso contagia o plenário, o pessoal, as discussões. Aí um dia falaram para o senhor, Claudio, você vai assumir a presidente da Câmara? Você vai conseguir controlar aquilo lá? É um pessoal de um lado que é Bolsonaro, outro do lado é PT, outro é outro lado. Eu falei, veja só, nós temos um regimento, que é a nossa carta magna aqui da Câmara. Se nós seguirmos o que diz o nosso regimento, não tem o que... Porque, veja só, nós temos aqui a Fernanda, que é do PSOL, ela tem todo o direito, do mesmo direito, do mesmo tempo de falar, do que o pessoal do PSDB. Nós temos o pessoal do PT, também que tem o mesmo direito do que o pessoal, né? Tem o pessoal da direita, também que tem o mesmo direito. Então, se você tem o regimento na mão, você controla fácil, porque cada um tem o mesmo direito, né? Não é porque o presidente está sentado ali que ele vai falar, poxa, agora vai falar do MDB. Ah, esse tem mais tempo. Não, ele vai falar o mesmo tempo, o mesmo espaço. Isso, e graças a Deus, eu também tenho comigo, isso já é de mim, né? É a simplicidade da gente, de tratar as pessoas bem. Porque eu sempre falo, se você tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, olha, não tem erro. Porque você gosta de ser tratado bem, então trata as pessoas bem, né? Porque, muito bem, você dá uma patada no outro, vai dar outra patada, você vai receber também, né? Então, eu tenho esse modo aqui, graças a Deus, os dois anos que eu fui presidente, 14 e 15, não tive nenhuma dor de cabeça. Eu fui eleito com 14 votos em 2014 e fui reeleito em 2015 com 20 votos. Meu voto, mais 19 dos colegas. Então, é sinal que a gente fizemos um bom trabalho naquele momento. E agora nós fomos eleitos, estamos trabalhando aí, espero que eu esteja agradando aí os vereadores e também a casa, né? Porque quem toca isso daqui são os funcionários dessa casa. O senhor falou aí do papel do presidente, né? Da importância desse trabalho. O senhor vê alguma diferença, como o senhor mesmo disse, o senhor já foi presidente. O senhor vê alguma diferença, estando na presidência hoje, principalmente por conta desse perfil que a gente tem hoje na casa? Olha, hoje mudou um pouquinho porque as coisas hoje, principalmente eu que não tenho formação nessa parte eletrônica, hoje o negócio está bem mais moderno, né? As redes sociais trouxeram uma agilidade, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, por isso que o vereador hoje tem que trabalhar. E hoje está mais fácil para poder você trabalhar. Porque eu vejo agora, a gente faz um trabalho nosso e coloca no Face, nossa, quando é a tarde, a noite, está todo mundo sabendo. Já tem lá mais de mil, duas mil pessoas que já sabem daquele assunto. Antes, não. Você tinha que pegar uma informação para você levar, fazer aqueles papelzinhos, para você distribuir casa a casa, para o cara saber o que você estava fazendo. Então, hoje é completamente diferente. Mas isso para a política ajuda. Por isso que os vereadores têm que trabalhar certinho também, que se for para despencar também, isso aqui ajuda também para derrubar o vereador. Mas aqui, graças a Deus, nós temos aí os 20 vereadores, os 19 mais a gente, que estão fazendo um excelente trabalho. Nós tivemos aí, nesse período agora curto, praticamente dois meses de trabalho, foi ontem, dois meses de trabalho. Mais de 1.500 proposituras entre requerimento, ofício, projetos de lei. Isso é importante, mostra que a casa está trabalhando e muito. É importante a gente ressaltar, porque foram atualizados os números, mais de 1.600 proposituras. Aí a gente está no comecinho de março, é um número muito expressivo, né? Mostra, o senhor mesmo falou, essa juventude que vem com esse gás todo, mostra que a Câmara, mesmo diante das dificuldades que a gente viveu aí nos últimos dias, né? Com surto, enfim, mostra que a Câmara não parou um minuto. E esse é o papel da Câmara mesmo, né? É, exatamente. Porque aí junta a experiência dos pessoal mais velhos, nós tivemos aqui, acho que ficou, se eu não me engano, acho que foi 11 vereadores, né? Que estava comigo 12 e depois entrou mais uns mais novos aí. Isso é essa mistura e esse bate-papo entre eles e tal, cria várias ideias. E isso mostra que a pessoa trabalha desde aquele que tem um representante aqui, que é aquela pessoa mais simples, que varre a rua lá, do que o médico, o doutor, que nós temos aqui o Hélio Brasileiro, que faz também, atende esse pessoal, que é um pessoal com conhecimento um pouco mais graduado, mas também que não deixe de deixar para as pessoas mais simples, de olhar para essas pessoas mais simples. O senhor falou aí da questão da internet, não é? E também citou a questão da cidade, né? Quem é de Sorocaba sabe, os momentos difíceis que a cidade viveu, enfim, a questão política. Como o senhor vê, como presidente da Câmara e hoje, com esse alinhamento junto ao Executivo, como é que o senhor vê aí que desafios o Legislativo tem ou que benefícios tem com esse momento que a gente vive hoje? Olha, graças a Deus nós estamos num momento hoje entre Executivo e Legislativo muito bom, porque quando eu entrei aqui, quando eu fui candidato, na rua eu escutava muito isso. Puta, vamos ver se você entrar lá, vamos ver essa brigaiada que está aí, Executivo e Legislativo, ficaram quatro anos brigando e isso eu coloquei na cabeça. Eu fui independente se eu sou o presidente ou o vereador, eu quero trabalhar em conjunto com a Prefeitura, né? Aquilo que eu achar que não está certo, que o povo não está gostando, eu vou votar contra, mas aquilo que eu vejo que é para atender o povo, eu vou votar a favoramento. E quando eu ganhei a eleição, teve até algumas críticas de alguns setores aí, poxa, o Claudio trabalhou com manga na campanha, agora vai ser o presidente, vai ser um puxadinho da Prefeitura, a Câmara? Não, aqui não. Aqui nós temos a nossa autonomia, nós temos que respeitar os poderes, cada um tem seu espaço, eu brinco que ele está do outro lado do lago, eu estou do lado de cá, então cada um vamos respeitar o espaço do outro. Mas nós temos uma coisa em comum, que é o povo na ponta. Então nós temos que fazer tudo para poder atender essa população. E eu como presidente, jamais eu vou colocar um projeto debaixo do braço ou engavetar ele lá, para não colocar na pauta, para não, porque não atendeu, não foi roçar um terreno meu lá, jamais eu faria isso. Então, veja só, eu sempre penso na população. E o objetivo que é? Os projetos importantes nós vamos pautar o mais rápido possível, dentro da normalidade, dentro da lei, eu gostaria de pautar rápido todos, mas aqui existe uma burocracia. A minha vontade é uma, mas nós temos que seguir a questão jurídica da casa, tudo certinho, mas assim quando os projetos estão prontos, a gente coloca. E eu vejo que nesses dois meses aí, o prefeito está com uma vontade imensa. Tem 40 anos, 41 anos aí, está no pique danado aí, né? Eu já estou com quase 60, estou um pouquinho mais, mas a gente está acompanhando aí o prefeito, estamos trabalhando muito também, né? Então esse é o objetivo, nós vemos que o prefeito está com vontade, a Câmara, independente dos partidos, pode ver que não temos oposição aqui na casa, porque todos estão querendo ajudar. Isso é importante, a casa mostrar que está do lado do prefeito, naquelas coisas que são boas, que nós vamos ajudar e aprovar, porque a cidade tem que recuperar esses quatro anos que ficou para trás. O senhor fala dessa questão de caminhar, mas é importante a gente ressaltar que isso não significa apoiar o tempo todo, né? A Câmara, ela tem o papel de fiscalizar, é isso que o senhor está querendo dizer. É, mesmo você andando do lado do prefeito, e até é bom para você ver se não está andando fora da linha, né? Você está no meu, mais próximo, porque o que acontece? Ah, não, a prefeitura fica do lado de lá e nós ficamos do lado de cá. A hora que aconteceu alguma coisa errada, nós vamos lá para ver o que foi feito. Não, vamos estar junto dele, vamos estar juntos fazendo as coisas, porque a gente pode estar orientando, né? Olha, não vai para esse caminho, porque esse caminho não é bom, vamos por esse daqui. Você junto, porque você faz o trabalho, você faz de apoiar o prefeito, apoiar a população, fazer as leis e, ao mesmo tempo, fiscalizar o dinheiro público para ser que seja bem gasto nas coisas certas. O senhor já participou nesses anos aí, né, de mandatos, de votações importantes. Tem alguma que o senhor ainda pensa ou que, para os próximos anos, seria importante a gente discutir aqui no Legislativo, que ajudaria no desenvolvimento da cidade, enfim, algo que o senhor deveria, que o senhor acha que deveria ser pautado aí pelos próximos anos? Olha, eu participei aqui, além dos projetos do dia a dia, que, no meu ponto de vista, tudo é importante. Mas, igual você falou, tem alguns pontos, né? Eu participei aqui de duas votações muito importantes para a cidade, que foi o plano diretor da cidade, aquilo que mostra onde que a cidade vai crescer, para onde que ela vai caminhar. E eu tive o privilégio de estar presidente naquela época, de presidir essa sessão do plano diretor. Foi uma sessão que começou às nove e terminou às quatro da manhã. Então, foi a mais longa que o senhor ainda viveu? Foi a mais longa aqui dessa casa. Então, eu lembro quando foi para caçar o Crespo, o Crespo tinha uma pia, aí o advogado dele pediu para poder ler. Eu falei, vai ultrapassar meu recorde. Mas, daí, chegaram a hora da manhã, os caras falaram, pode dispensar a leitura. E aí, a gente que não é, continuamos ainda, porque nós começamos às nove e fomos até quatro horas da manhã para poder terminar a sessão, para poder o plano diretor. E temos também o plano municipal de educação, que é muito importante na época. E eu lembro que eu estava na presidência, me preparando para vir abrir a sessão. Aí, foi um funcionário lá, correndo. Vamos lá, ver o que está acontecendo. Eu falei, o que aconteceu? Invadiram o plenário. Eu cheguei aqui, e o pessoal mais velho aqui lembra. Aqui estava cheio de... Tudo sentado aqui, os estudantes da UFSCar. Encheu aqui, tudo fechado. E o pessoal pulava lá para cá, daqui para lá. Tudo aqui, estava... Aí, veio os vereadores, alguns mais velhos e tal. Claudio, chama a guarda aí. Manda riar a borracha nessa molecada aí, para poder sair. Eu falei, não, de jeito nenhum. Estão lutando pelos direitos deles. E eu fui, conversei com um, conversei com outro, conversei com outro. Aí, eles foram saindo, saindo, saindo. Foram nos espaços deles. E nós tocamos a votação do Plano Municipal de Educação. Então, na conversa, não teve uma borrachada, não teve nada. Porque era um direito dele, do jovem, de estar aqui. Tudo bem que o jovem acaba extrapolando um pouco, né? Mas isso é a natureza do jovem, né? É da juventude, né? É da juventude, né? Eu, lá no CID, não fazia isso, porque eu estava no Cabo da Inchada. Tinha que estar acidente cedo no Cabo da Inchada. Não dava tempo de fazer, mas se a gente também estivesse na cidade, tinha feito também. Então, são essas duas votações que a gente participei como presidente. Fora as votações dos projetos que eu acho que é importante, que foi de minha autoria. Que eu tenho aí... Eu apresentei vários projetos, mas eu acredito que tem uns três, quatro aí, que é muito essencial. Até eu estava conversando agora há pouco com o Luiz Santo e ele elogiando uma lei nossa, que é a lei que dá o velório gratuito para as pessoas carentes. Então, essa lei é uma lei que beneficiou e beneficia muita, muita gente. Principalmente nesse momento difícil, né? Que o pessoal não tem condições. Eu brinco que ninguém faz poupança para morrer, né? Para deixar no banco guardadinho lá, a hora que eu for, pode retirar o dinheiro. Ninguém faz isso. Então, essa lei nossa, que é uma lei que a pessoa que não tem convênio, nem calcel, nem calfeba, ele tem direito de fazer o velório dele gratuitamente. Então, essa lei eu fico muito feliz que eu tive a oportunidade de fazer. E o que o senhor acha que deveria ser, ou proposta do senhor, ou que a Câmara, algo que pudesse vir do Executivo, que poderia ser discutido aí pelos próximos anos para essa questão do desenvolvimento da cidade? Nós temos a obrigação, e acho que dentro dessa próxima legislatura, nós vamos estar discutindo novamente o plano diretor. Porque ele tem um prazo até para poder a gente... Porque senão, se você não discutir o plano diretor com a sociedade, é um debate muito acolorado, né? Mas você tem que discutir, porque você vai nortear aonde que a cidade vai crescer, como vai crescer, porque não adianta nada você deixar... Se você não tem um plano diretor que fala aonde que a cidade vai, a cidade começa a crescer desordenadamente. É muita favela, tudo isso daí. Para a cidade é um tiro no pé. Hoje, se você for analisar, quando eu saí daqui da Câmara, quatro anos atrás, eu não tinha favela em Sorocaba. Agora já está vendo, passa em algum lugar aí, tem invasão, porque deixaram meio à vontade, né? Mas a cidade nossa, quem vem de fora, fala, nossa, que cidade bonita, que cidade limpinha, tudo. Nós temos que continuar assim, para o pessoal olhar a nossa cidade e falar, olha que cidade bonita, Sorocaba. E você, como faz parte de uma legislatura como vereador, tem um prefeito, isso é um orgulho para nós, o pessoal elogiar. Então, nós temos que estar pensando, eu acho que é uma votação que vai ter que fazer o mais breve possível, mas dentro do seu cronograma, né? Que é o plano diretor que vai ter que passar por essa casa. O senhor, quando voltou agora, também encontrou uma outra situação, né? Que o coronavírus acabou mudando a vida de todo mundo, a gente nunca havia visto sessões remotas, passamos a fazer até com a tecnologia desenvolvida aqui na própria Câmara Municipal, por servidores. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, por exemplo, hoje a gente tem a restrição, vamos fazer audiências públicas, né? Que já foi até liberado, o senhor tomou várias decisões importantes e antecipadas aqui na casa, justamente para tentar conter essa transmissão, mas existe uma restrição. Quando existe aí um projeto, né? Que é acalorado, como o senhor mesmo disse, que depende da opinião pública, a senhora acha que essa pandemia, ela pode mudar alguma coisa nesse processo, atrasar? Como é que o senhor vê aí essa continuidade do ano em relação ao coronavírus? Eu, no meu ponto de vista, alguns projetos bem polêmicos e necessários para a cidade, e que precisa a população estar discutindo junto, eu acho que dá para... Se for nascer no Executivo, no Legislativo, a gente tem condições de segurar um pouquinho, e se nascer o projeto lá no Executivo para vir para cá, a gente pedir para poder dar uma segurada. Por quê? Eu gostaria de ver essa casa novamente cheia. Porque é assim, quando está cheia aqui, não sei se você teve a oportunidade de ver essa casa cheia, mas é gostoso, é gostoso você fazer um discurso para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão acompanhando, e muitas vezes, mesmo sem poder, mas eles acabam optando. Eu já vi algumas votações aqui, nessa casa aqui, que estava tudo certo para ir para esse lado, aí a população começa a se mexer e a coisa virar para o outro lado. Então, essa participação popular é muito importante. E nesse momento difícil que nós estamos passando agora, a gente fica até triste, né? Porque uma casa aqui que é a casa do povo, está vendo aí as galerias, tudo com faixa zebrada para o pessoal não poder sentar. Isso a gente fica triste, porque... Mas, infelizmente, nós temos que tocar a vida, né? Tem que tocar, a Câmara não pode parar, ela tem que continuar com toda dificuldade. E a tecnologia, nós temos aqui hoje em Sorocaba, aqui na Câmara Municipal, os melhores profissionais que nós temos. Nós temos um pessoal da TV aqui que é excelente, que faz chover no molhado, o pessoal da técnica, né? O pessoal, vocês funcionários, na parte de comunicação. Então, hoje nós temos aqui, eu falo que a melhor equipe está aqui hoje, na Câmara Municipal. E eu sei que eles não vão deixar cair a peteca, né? Que vão tocar, mesmo a gente fazendo aí as nossas audiências públicas, com menos pessoas aqui, mas o pessoal... A Fernanda falou, o dia que ela fez a audiência dela, o pessoal lá perto de Brasília, participando. Tudo isso é gostoso, né? Uma inovação na nossa casa, que o pessoal pode estar fazendo. A gente gostaria de estar todo mundo aqui, mas como não pode, porque nós temos cada um fazendo essa parte. Se nós pudermos participar de um debate político, mas você ficar na casa para proteger, proteger a sua família, isso é importante também. Então, mas nós temos hoje uma tecnologia que nós possamos, sim, caminhar, tocar na sua base, avançar e, mesmo assim, respeitar esse distanciamento que é a pandemia da Covid. O senhor falou dessa participação, né? O senhor acha que as redes sociais, né? Com esse envolvimento e hoje, com esse imediatismo todo, ela facilitou o trabalho do parlamentar? Como é que o senhor vê essa participação? É diferente o morador ou eleitor de Sorocaba de hoje para o que o senhor via antes? Está mais politizado, mais interessado na política? Está mais politizado. Como é que o senhor vê isso? Está mais politizado. Hoje, eu brinco com o meu eleitor, o meu do Joãozinho, do Luiz Santo, o nosso eleitor do Neném, que é o eleitor do Tonão, que fala que o nosso eleitor ainda está um pouco meio desinformado ainda, porque é o pessoal mais antigo, igual eu. Então, eu não sei muito mexer nessa coisa, eu não tenho vergonha de falar. Eu mexo um pouquinho no celular ali, mas se for para criar alguma coisa ali, eu não tenho, e não é só eu. Os mais antigos têm essa dificuldade. Então, os jovens que vieram, que foram eleitos, eles têm mais essa facilidade. Pode ver que tem vereador que foi eleito aqui que não soltou um papel na rua, só através das redes sociais. Isso é até legal, porque eu acho que futuramente o papel vai acabar mesmo. Porque até, principalmente, por causa das nossas matas, aí não é preciso. Mas, então, a questão do voto, e o pessoal hoje está mais seletivo, está cobrando mais. E eu fico feliz, porque, queira ou não, eu fui vereador 12 anos, fiquei quatro anos fora e tive a oportunidade de voltar. Você pode pegar aí, quantos candidatos que saíram, candidato para voltar, que já saíram daqui, e não conseguiram. Eu fui o único que consegui voltar agora nessa legislatura. Então, a gente fica feliz. E é sinal que o pessoal está acompanhando o trabalho da gente. E é sinal que nós fizemos um bom trabalho lá atrás. Mesmo passando quatro anos, o pessoal não esqueceu do trabalho da gente. E aí, a gente está aprendendo aí, com a ajuda de vocês aí, aprendendo nessa tecnologia para conseguir ampliar o nosso trabalho na cidade. Agora, uma coisa interessante é a seguinte, o senhor fala dessa simplicidade, mas a gente também tem que lembrar que o senhor foi um visionário, porque foi o senhor que deu o start para que a TV legislativa existisse para que ela fosse o que é hoje. Como é que foi essa questão da comunicação? O senhor é ligado à comunicação? E eu já sei, não sei se a gente pode adiantar, como dizem aí os mais tecnológicos, dá um spoiler aqui, né? Mas o senhor tem um outro sonho em relação à comunicação, mas como é que foi essa visão de querer a TV legislativa? Como é que foi essa briga pela TV legislativa? E se puder adiantar, a gente agradece, né? Olha, veja só, a TV legislativa que nós implantamos aqui, desde que eu entrei, era um sonho. Por quê? Eu sempre morei, moro até hoje no Júlio Mesquita, apesar que tem uns cornetas aí que falam que eu mudei de lá, mas eu continuo morando lá. Que fique registrado, né? Com a dona Gisele, que está lá hoje. O meu garotão, porque quando eu casei, já ganhei um garotão aí, hoje está com nove anos. E depois veio minha menininha, né? Que é minha filhinha, né? Que hoje está com quase quatro anos, três anos e meio, né? A dona Cláudia Rayana, que também deve estar, depois logo, logo vai estar assistindo o papai aí. Então, e na minha região lá, além de ver, só, nós não tivemos condições de pagar, a gente não tinha condições de pagar a TV a cabo, e nem isso tinha lá na região. Então, o pessoal, vai assistir os debates na Câmara, não tinha condições, porque era TV a cabo, né? E muitas regiões, não só aqui, a Zona Norte, aquela região lá também, uma boa parte, não acompanhava os trabalhos, né? Praticamente quem tinha TV a cabo na cidade eram os bairros mais ricos, né? Do pessoal que tem mais condições financeiras, que as empresas acabavam levando a TV, o cabeamento para poder ficar. Então, quando eu entrei aqui, não tinha isso. E aí, eu tenho um grupo, o Carlos Garbo, que era o meu secretário, na época de comunicação, eu falei para o Alô, o negócio é o seguinte, nós vamos entrar aí, nós temos uma meta e um desafio, implantar a TV aberta. E aí, corremos atrás, fomos em Brasília, tudo, com a equipe, a minha equipe, eu não posso reclamar, porque a equipe inteira me apoiou, a equipe da Cama, e nós conseguimos montar. Foi um sucesso, um dia na inauguração aí. Hoje, em qualquer canto da cidade, você pode assistir o trabalho do vereador. Porque o pessoal cobrava muito, poxa, você vota no vereador, ele não acompanha o trabalho dele, não sabe o que ele está fazendo. Aí, daqui a quatro anos, ele aparece novo. Não, agora não, agora a pessoa tem que fazer certinho aqui, porque, a pessoa está lá de casa assistindo. Ele não fica lá até o tempo, mas está lavando uma louça, deixa ligado lá no canal aqui, para poder, a pessoa acompanhar. E eu, nesse mesmo tempo, quando eu colocamos a antena aqui, já deixamos espaço, para poder colocar a antena do rádio. Porque eu sempre, desde criança, eu lembro, eu lembro, quando eu acordava, meu pai acordava cedinho, quatro horas da manhã, eu já estava acordando já. O tempo que o pessoal usava muito, para ouvir o Zé Bete lá, e eu estou vendo aquelas músicas sertanejas. Então, se eu estou em casa, e eu não estou com a televisão ligada, eu estou com o rádio ligado. Eu entrei dentro do carro, eu já aperto o rádio. Então, eu gosto de rádio. Eu gosto, eu gosto. Então, eu gosto de ouvir uma música. E eu vi que a televisão, muitas vezes, quando a pessoa sai de casa, ele não pode acompanhar uma sessão. Então, com o rádio, ele vai poder acompanhar, dentro do carro dele, as sessões, que eu vejo os vereadores falando. Então, nós estamos aqui, se Deus quiser, agora junto com o Fabinho aí, que é o nosso secretário, e toda a equipe da Câmara, nós vamos trabalhar muito, para que nós possamos, sim, implantar uma rádio aqui. Hoje, nós já temos, porque nós implantamos na época, que era uma rádio interna, porque era só nos gabinetes, depois foi ampliado. Hoje, via internet, vocês já podem poder acompanhar, pelo Facebook e outros meios, vocês já podem acompanhar. Mas nós vamos, se Deus quiser, vamos implantar uma rádio aberta, aqui, para que a população possa estar no seu radinho lá, para poder ouvir o trabalho dos vereadores. Se Deus quiser, vamos fazer. E você vai participar junto com a gente. Tomara! Presidente, o que eu queria perguntar é o seguinte, assim, depois, né, dessa conversa toda, a senhora até adiantou, mas eu vou deixar essa pergunta para depois. Quais são os seus ideais, ou os seus objetivos, para esse mandato? Tem algum projeto, algum assunto, que o senhor tenha ali uma meta, que o senhor quer fazer de tudo, para que nesses quatro anos, seja realizada? Olha, uma das grandes metas também é atender o povo, para que nós possamos melhorar muito na qualidade de vida da população do Sorocaba. Eu vejo aí nessa parte da saúde, principalmente com essa pandemia, que nós temos a pandemia, mas não podemos esquecer que tem as outras doenças. O que nós atendemos de pessoas aí chorando, sofrendo com as outras doenças, então, nós não podemos esquecer das outras doenças. Então, nós temos que melhorar a saúde, principalmente na unidade básica da saúde, a prevenção, que é lá no postinho de saúde, ter médico suficiente para poder atender essas pessoas, né? Porque quando ele precisar ir para uma clínica para poder fazer o exame, mas ele já fez aquele trabalho no Nústico da Saúde. E quando ele fazia o exame, quando ele voltar, o que acontece hoje, estava acontecendo? A pessoa voltava, ah, não tem médico para poder ver meu exame. E muitas vezes vence o exame da pessoa e ela não conseguiu passar pelo médico. Isso não pode acontecer em uma cidade do Porto de Sorocaba. Então, o meu desejo é que nós possamos melhorar muito na área da saúde, que a população tenha, assim, a consulta básica, depois ele poder fazer o exame, também ter o exame dele, não esperar três anos, dois anos para fazer o exame. E quando ele voltar, ter um médico para ele poder olhar o exame dele, falar, você vai precisar fazer isso, fazer aquilo e tomar a sua medicação. E na parte da educação também, temos que melhorar muito ainda, principalmente na parte de creche. O que tem de mães que procuram o gabinete dos vereadores, querendo colocar o seu filho na creche, que muitas vezes é mais fácil uma dona de casa conseguir um emprego de doméstica, de auxiliar em algum setor, do que o próprio marido. Então, hoje está precisando, né? E quantas mulheres aí são chefes de casa, né? Então, que trabalham, que sustentam seus filhos e corram atrás. Porque o trabalho da mulher não para, né? Ela vai e trabalha o dia todo, volta, tem que cuidar da criança, passa na creche, pega a criança e vai aprontar, fazer tudo. Muitas delas sozinhas, né? Muito sozinhas. Então, nós temos que tirar o chapéu para essas mães e nós temos que, o poder público tem que dar condições para essas mães. Aumentar as creches, fazer convênio, já que não tem condições de construir e construção é muito difícil, porque muitas vezes um projeto para poder, quando entra a licitação, é seis, sete meses, um ano para poder começar a construção. então, fazer convênio que essas creches que já existem aí na saúde para fazer exame, vamos fazer convênio também com as clínicas que muitas vezes fica lá com espaço ocioso, né? Se a prefeitura tem condições de bancar, vamos lá fazer convênio. Então, é isso que nós vamos estar cobrando do poder público, né? E um dos meus sonhos também, que eu fui apoiar o prefeito Manga, foi uma das grandes coisas que ele mostrou para mim o que ele queria fazer e eu adorei o projeto, que é Casa Nova, né? Eu que fui sorteado lá em 92, numa casinha, eu sei a dificuldade que é a pessoa que paga aluguel. Então, eu estou fazendo de tudo para que nós possamos ajudar o prefeito nesses quatro anos aí que ele possa fazer o maior número de casas possível para atender essas pessoas que precisam que pagam o seu aluguel. Então, o objetivo nosso, o que é que é? E os projetos, são projetos que nós ouvir na população e nós temos que estar caminhando junto com o povo. Aquilo que não adianta eu chegar, como eu falei lá no começo da minha entrevista, não adianta eu chegar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, vamos ouvir a população, né? O objetivo nosso é que a Câmara Municipal e o Poder Executivo possam fazer o melhor, a melhor legislatura possível no setor de administração, que é atender as pessoas. Isso é o meu objetivo. O senhor falou aí dessas metas, né? E para quem tem em casa conseguir entender, porque às vezes as pessoas confundem muito o que é o papel da Prefeitura, o papel da Câmara. Como é que a Câmara age em situações como essa, né? Pontos muito importantes, saúde, educação, habitação. Como é esse papel, esse trabalho da Câmara, quando o senhor fala de auxiliar, de melhorar esse tipo de atitude? De que forma o vereador consegue atuar nesse sentido? Olha, quando eu vou lá no Vitória Regi, eu vou ouvir a população. Aí eu vou no posto de saúde lá, eles falam assim, olha, aqui para marcar a consulta, nós temos que chegar às 5 horas da manhã aqui e ficar na fila. E aí quando dá às 9, 10, muitas vezes não tem vaga, porque já era só 4, 5 vagas. O que é que o vereador faz? Ele faz um requerimento, ele não pode chegar lá e ligar para o médico e falar, vem aqui trabalhar aqui. O vereador não tem essa prerrogativa. O que ele faz? Faz um requerimento, faz um ofício, manda para o prefeito, o prefeito vai passar para o secretário de saúde e vai analisar e vai ver o que está acontecendo. Vai chamar o gestor daquela unidade e falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Então, o que o vereador faz? Ele leva o anseio da população até o prefeito, que muitas vezes não consegue encontrar o prefeito, apesar que esse prefeito agora está andando para todo canto, está mais próximo da população. Mas o papel do vereador, além de fiscalizar e criar leis, é levar as dificuldades. Esse dia eu estava conversando com o prefeito e eu falei para ele, olha, você quer ver a cidade bonita, limpa, sem mato, sem nada, sem buraco? Atende os requerimentos dos vereadores, os pedidos dos vereadores, porque o vereador está na base, ele está vendo o que está acontecendo. O prefeito não sabe, que nem eu tenho um buraco lá perto da minha rua, que está lá, faz uns 20 dias que está o buraco lá, eu estou cobrando o secretário para poder fazer. Mas você acha que o prefeito vai passar lá para saber que está aquele buraco lá? Não tem condições. E quando a pessoa passa lá, ele passa do lado do buraco, nunca ele vai lembrar uma hora que ele passa lá e o carro dele bater no buraco, pô, cadê o prefeito da cidade? Cadê o vereador? Aí que ele vai lembrar. Então, se nós pudermos estar atendendo, o sub-executivo poder atender os pedidos dos vereadores, ele está atendendo os pedidos da municipalidade, que é o povo que pediu para o vereador. Então, muitas vezes, ah, não vou atender porque é o vereador da esquerda. Não, o problema não é do vereador da esquerda, o problema é da população que está na porta da rua, que você tem que atender. Então, eu, se eu fosse o prefeito, eu atenderia todos os vereadores, todo o pedido, sem extinção, e falar para o secretário, tem que atender. O pedido, independente de onde que vem, é o pedido da população. E isso eu estou vendo nessa administração também. Inclusive, porque aqui, acho que quase todos os dias, a gente vê o secretário de Relações Institucionais aqui. O senhor já tinha visto essa relação tão próxima antes? Olha, eu já vi... Ou isso é comum acontecer? Eu já vi o secretário próximo aqui, mas com essa, esse clima gostoso, amigável, é a primeira vez que eu vejo. O senhor comentou aí algumas histórias, eu queria voltar nesse assunto, que é o seguinte, depois de tanto tempo na vida pública, tem alguma história curiosa, interessante, engraçada, pode ser, enfim, tem alguma história que marcou o senhor nesse período todo aí de vereador? Olha, tem uma que eu... Não vou contar quem que é o prefeito, mas não era vereador ainda. E eu estava lá no sexto andar aguardando o prefeito, tinha uma audiência com o prefeito lá e na época tinha um prefeito, um secretário de governo e o pessoal gostava de uma... Não acredito que... Mexendo, é aquele tempo que o pessoal levava garrafão de pinga ainda. O pessoal da região vinha, sabia que o prefeito gostava de uma caninha, levava para ele lá. Isso é que desenquilibrou o garrafão lá, quebrou, caiu o garrafão de pinga. Molhou tudo. Molhou tudo e o cheiro. Demorou uns 15 dias para sair o cheiro do Médio. Não vou falar quem é, mas quem ouvia, já sabe dessa história. Quem gostava do... O prefeito amigo meu. Mas essas são histórias que acabam ficando, né? É, ficando, não tem jeito. É nem de outras que você vê aqui. Mas eu lembro de uma história que o rapaz falava e esse dia eu estava conversando com o prefeito. Eu falei, olha, o pessoal que torce para o jacaré, eles vão ficar sempre torcendo ao contrário, né? Porque o cara não quer ver seu sucesso. É o pessoal que não gosta de você, o cara, eu sempre falo, ele torce para as coisas dar errado para ele. E aí, um amigo meu, é político, ele falava assim, diz que o cara tinha um burrinho, bem de idade, ele usou... Aí chegou uma época que ele falou assim, olha, o burrinho já está bem velhinho, eu não vou mais usar ele. Vou deixar ele andando no passo por aí. E por acaso, tinha lá um poço antigo, tinha umas tábuas em cima lá, mas vai passando o tempo, aí foi apodrecendo e o coitado do burrinho passou lá e caiu dentro do poço. Há uns 20 metros. E aí, o burrinho começou, e o homem procurando o burro, porque ele não achava onde, achou lá embaixo. Aí chamou os vizinhos, todo mundo olhou, olhou e falou, como vai tirar isso aí? Na região lá não tinha bombeiro nem nada, falou, como vai? Aí, sempre tem um inteligente, né? Sabe uma coisa? E esse burro aí, você está trabalhando com ele? Não, já é bem de idade, já tem ele mais de 20 anos. Ele falou, não tem o que fazer. Sabe o que dá para você fazer? Aí olhou lá, dá para enterrar o coitado aqui, pelo menos já enterra ele aqui, arruma a terra, joga dentro, já... Aí o outro falou, não, mas coitado, me ajudou tanto. Mas você vai fazer o quê? Vai deixar ele ficar morrendo a mingo aqui dentro do buraco? Aí o cara ficou pensando, pensando, sabe que está certo? Vamos enterrar. Aí arrumou a tela, o caminho de terra e veio, e começou a jogar. E o burrinho, cada vez que caía no lombo dele a terra, ele estava achacolhado, e o cara jogando terra, e jogando terra. E o burrinho chacoalhava, chacoalhava, e foi pisoteando, 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 e o poço só? Aumentando. Só aumentando. Daqui a pouco o burrinho saiu em cima. Os caras falaram, sabe por que o burrinho saiu? Eu vou fazer aqui um negócio, eu falei, Mangá, não escute o jacaré, o pessoal que torce para o jacaré falar. Porque eles sempre vão torcer para o jacaré para dar errado. O burrinho era surdo. Então, quando ele estava falando, ele não estava preocupado, o que os caras estavam falando, que ele ia morrer à tolada. Ele só queria saber de sair de lá. E o tchuto saiu de lá e correu rapidinho para poder passar. Então, muitas vezes, nós temos que fazer de conta que a gente não escuta o pessoal que torce, o contrário. Nós temos que pensar no povo e vamos tocar em frente. E ouvir aquelas pessoas que querem o melhor para Sorocaba, que querem o melhor para as pessoas. Isso nós vamos fazer aqui nessa legislatura, se Deus quiser. Dessa experiência que o senhor tem aí, como é que o senhor vê a política para os próximos anos? A gente está vivendo aí essa polarização, seja ela positiva ou negativa, enfim, a questão das fake news. Como é que o senhor vê, assim, essa visão da política para os próximos anos? Isso não é muito bom. Isso é muito ruim, porque nós sabemos que o país, com essa crise que teve, eu vi, estava hoje lendo a matéria, nós caímos, acho que, acho que, mais de 4% para baixo, tinha uma intenção no ano passado de crescer a nossa economia, caiu 4%, mais de 4%, então, abaixo da inflação. Então, isso é ruim, e a cidade vai, o país nosso vai continuar assim nesses próximos anos. Essa crise que teve esses dois anos aí, já fez um ano agora, e vamos mais um tempo aí para frente, isso ainda vai uns 10 anos para poder voltar à normalidade. E esse negócio de fake news, eu vejo aí pela vacina, alguém falando que o cara virou jacaré, que o cara não é para tomar, isso daí só prejudica, isso aí atrapalha, atrapalha muito, e muito, e muito. Então, nós sabemos que isso daí, não sei como que a justiça vai fazer para dar uma segurada nisso, os partidos, eu sempre falo, eu vejo essa briga hoje de Dória e Bolsonaro, isso daí quem perde é o povo, porque eles tinham que se unir, ó, você tem um pouco de dinheiro, eu tenho outro pouco de dinheiro aqui, vamos pegar a nível nacional, o presidente da república, vamos comprar essas vacinas, vamos trazer para cá, porque se vacinar 70% da população, não precisa 100%, mas 70% que vacina a população, nós voltamos à normalidade, né, então nós temos, então, essa projeção para o futuro aí da política, desse jeito que está, no meu ponto de vista, só tem a atrapalhar, e quem perde com isso é o povo, né, então nós temos que colocar na cabeça desses políticos aí, e vamos esquecer a parte ideológica de cada partido, e vamos trabalhar para o povo, né, vamos se unir, vamos comprar vacina, vamos, vamos trazer vacina, não importa de onde que é, da China, de outros lugares, o importante é vacinar o povo, nós precisamos que a economia volta a crescer, né, porque, olha, você vê aí, as reportagens, você vê, o que tem de gente que está abaixo da linha da pobreza, eu que passei dificuldade na vida, sei o que que é isso, a pessoa que nunca passou, sempre esteve na mesa ali, né, o bom e do melhor, não está preocupada com a pessoa que passe dificuldade, mas eu sei o que que é passar dificuldade, muitas vezes você não tem nada dentro da sua geladeira, não tem nada, né, e você vê hoje os governos brigando um com o outro e esquecendo do povo, então nós temos que voltar, vacinar o povo, no mínimo aí 70%, e vamos dizer que essa nossa economia, porque se vai 10, 15 anos para voltar, vamos ver se a gente consegue voltar e dentro de 10 anos, 5 anos, conseguimos voltar a economia nossa crescer novamente. Agora eu quero fazer uma pergunta, uma leve provocação, mas bem pequenininha, o senhor já se candidatou para outro cargo que não o de vereador, né, para o lado de lado lá, como o senhor diz, o senhor ainda tem esse sonho ou já não tem mais, quais seriam as metas do presidente, Cláudio Souto? Eu acho que todo político, se ele perder o sonho, ele esquece do povo, porque qual que é o meu sonho? De ver minha cidade bonita, né, uma cidade linda, a população com qualidade de vida, tem uma educação que ele precisa, tem uma saúde que ele precisa, então tudo isso, e para o político, eu acho que qualquer um de nós, independente do meio político, se não é perder o sonho, né, ah, o cara, um sonho de ser, eu brinco, eu vejo um prédio de 30 andares, se eu olhar assim e falar, nossa, eu não vou conseguir chegar lá em cima, eu vou chegar assim, vou pegar a primeira escada, se eu chegar no meio, eu já estou no lucro, a vida da gente é a mesma coisa, e eu se eu fosse pensar, lá atrás, nossa, meu Deus do céu, se eu ganhar a eleição, o que eu vou fazer lá dentro? Sei fazer? Eu sei atender o povo só, não sei fazer lei, não tinha saída essa lei do velório, que atende as pessoas, essa lei da farmácia 24 horas, que atende o povo, uma lei que obriga os bancos a ter banheiro, porque, veja só, você vai fazer um botequim ou um cômodo na sua casa se você não seguir a planta, e se é um barzinho, você tem que ter um banheiro, e os bancos que ganham um rio de dinheiro, você acredita que não tinha até pouco tempo atrás, não era obrigado a ter banheiro para a população usar? E essa lei é de minha autoria, então o sonho da gente, e isso tem que continuar, o sonho tem que continuar, então a gente tem sonho sim, mas tudo isso, até a gente vai colocando o pé no chão, e deixa as coisas amadurecer melhor, quem sabe um dia, eu ainda estou novo ainda, estou com 58 anos, quem sabe até os 80, 90, a gente possa estar trabalhando, mas não é uma coisa também que eu coloco na cabeça e fico sem dormir para isso não, aí eu estou tranquilo, e falo, vamos atender o povo, eu já saí candidato a vereador, a deputado, saí candidato a vice-prefeito, e se um dia Deus colocar na minha frente, pô, agora você pode sair candidato a prefeito, eu não tenho nenhum medo do desafio não, isso daí é uma coisa que, mas para mim também não é prioridade hoje, porque hoje a minha prioridade é atender as pessoas e terminar esses quatro anos de mandato aí, e o pessoal falar, olha que benção, Sorocaba mudou nesses últimos quatro anos, não o que aconteceu nos últimos quatro anos passados. E enquanto Deus permitir, vamos dizer assim, vai continuar com esse posicionamento, que é sempre o diálogo. Essa é a melhor coisa, acho que tem que ter o diálogo, a gente, nós temos aqui, eu e mais 19 vereadores, nós temos conversado muito, graças a Deus a gente está conseguindo levar as sessões aí tranquila. O telefone não para, né? Tem um bom diálogo com o prefeito, com o executivo, com o secretariado, isso é tudo importante, porque na ponta, na ponta, quem é beneficiado é o povo, e esse é, quem paga meus salários são eles, Então eu tenho que prestar conta, o que é? Trabalhar em prol daquilo que mais precisa. E para a gente terminar, eu não sei se dá para a gente desvincular, porque vereador é sempre vereador, o tempo todo 24 horas, né? Mas quem é o Claudio Sorocaba, não estando como vereador, se é que dá para dizer isso, o que é que o senhor gosta de fazer? Para quem está em casa, conhecer um pouquinho mais a pessoa. Olha, eu sou um cara que gosto muito, eu até estou meio afastado, mas vou voltar a fazer, eu se finalei de semana, sábado e domingo, e eu gostava muito, e gosto muito de pescar, estou meio afastado, até eu tenho que comprar uma tralha nova, porque a minha tralha foi desgastando, e eu não compro outra, gosto muito de pescar, gosto muito de peixe, gosto muito de uma comida, a comida caipira, eu gosto de fazer, quando eu estou no final de semana, assim, eu gosto de fazer um, sabe a galinha caipira? Fazer ela lá com molhinho, depois uma polentinha lá para mim comer, eu adoro fazer isso daí, né? Então, e gosto de um churrasco também. Quem que não gosta, né? Eu brasileiro, eu gosto de um churrasco, né? Eu brinco que, vê, só, independente da crise ou não, você passa na rua no final de semana, o nosso brasileiro, ele está sempre lá, está saindo uma fumacinha lá, o cheirinho da carne assada. E isso é bom, porque é um momento que a pessoa tem ali junto com a família para distrair um pouquinho, né? E tirar aquele peso que tem do dia a dia. A minha falta hoje, que eu sinto ainda aqui, principalmente por causa dessa pandemia, a minha família, a minha família é grande, é bem grande, e a gente sempre se reunia, né? Para poder a gente fazer um churrasco, bater papo, principalmente quando a minha mãe era viva, mais ainda, né? Ela fala, Fio, tem que chamar os meninos para poder vir em casa aqui. Aí, aí, eu gosto de fazer churrasco para bastante gente que gosta, o pessoal, coloca dois pedaços de carne lá e ninguém come nada, vai secando a carne, aí é a pior coisa que tem. Então, eu gosto de fazer churrasco, mas eu gostava quando vinha tudo, minha família, então, aí a gente ficava dando risada, tal, e eu falo, é verdade, eu já estou aí com essa idade, e já fizemos muita festa, eu nunca vi, graças a Deus, eu nunca vi ter uma, uma rusga da minha família, sabe, do cara tomar uma cervejinha, tal, tal, a sobrinhada que vai crescendo, tudo, e um com o outro, graças a Deus, a minha família bem unida, né, então, a gente, eu estou sentindo muita falta nesse momento, é, desses encontros com a nossa família. Acho que todo mundo, né? mas se Deus quiser, logo vai passar, vai, aí vai vacinar o pessoal, principalmente os mais idosos, né, aí a gente vai voltar a fazer novamente o que a gente gosta. E eu não poderia terminar essa entrevista sem pedir para você explicar, porque a gente está com acostumado sempre a falar Cláudio de Sorocaba 1, por que que o senhor decidiu tirar o 1 do nome Cláudio de Sorocaba? Olha, veja só, eu, quando eu chegava em alguns lugares, o pessoal ia falar, ó, Cláudio de Sorocaba 1, tal, tal, aí eu ia pensar, por que Cláudio de Sorocaba 1, tal, aí eu ia explicar, não, porque o bairro, eu moro lá no bairro, lá, o bairro de Sorocaba 1, ah, mas não existe, que bairro que é que tem esse nome? Aí eu tinha que explicar, não, é o Júlio de Mesquita Filho, sabe essa confusão do nada? Então, por que o bairro lá, quando não tinha nome, era Sorocaba 1, aí colocaram um apelido no bairro, Sorocaba 1, depois quando foi oficializado o nome, que é o bairro Júlio de Mesquita Filho, né, que é até da família do Jornal do Estadão, se não me engano, aí foi colocado o nome Júlio de Mesquita Filho. Então, agora, hoje, em Sorocaba, o único lugar que tem, se você entrar na internet, Sorocaba 1, que você encontra em prédios públicos, tal, é a estação de tratamento de esgoto, a Sorocaba 1, lá embaixo, que é no Rio Sorocaba, é mais perto da ponte do Matadouro, lá embaixo, lá. Então, aí, por causa dessas explicações tudo, aí minha equipe falou, só, acho que vamos tirar, tal, e aí nós estamos colocando aí, hoje, o nosso nome, que é conhecido na cidade toda, já há várias eleições, né, então, Cláudio Sorocaba. E que fique registrado, continua morando lá no Júlio de Mesquita Filho. Continua morando na Rua 12, 538, lá, eu e minha família, que os corneta, que cansam de falar, mas eu também não estou preocupado com isso. Presidente, muitíssimo obrigada por essa entrevista, sucesso aí nesses próximos quatro anos, né, nos próximos dois como presidente, e no restante do mandato. A gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri